Então, Adhemar, nós temos, enquanto poder público, nós temos toda essa participação social nas suas ações e avaliação, principalmente, monitoramento, inclusive, das ações de cultura nesse momento. A conferência nada mais é do que esse monitoramento e avaliação dessas ações que estão sendo desenvolvidas e que estão, principalmente, lá dentro do Plano Municipal de Cultura. Nós temos um plano desenvolvido lá em 2000 e aprovado em 2016 e tem uma vigência de 10 anos. Então, durante esse período, nós temos, sim, que fazer avaliações periódicas e uma movimentação das diferentes esferas culturais no município que vão discutir sobre essas ações e, inclusive, sobre a composição dos seus segmentos de cultura. E como é que foi essa avaliação, Flávia? Então, nós, que foi a primeira pauta, o primeiro tema, que é esse cenário cultural nas diferentes esferas governamentais, nós discutimos, então, no primeiro momento, foi dividido em grupos por segmento, então, o teatro, o teatro, a música, o tradicionalismo, foram discutindo um período de tempo entre os seus pares, para que, depois, essas contribuições todas que surgiram vão, então, compor um relatório e, com certeza, será divulgado. Nós não temos registro das outras conferências, nós tivemos, então, duas conferências antes do plano municipal de cultura ser aprovado e, posteriormente a isso, nós fizemos algumas conferências, tiveram aí outras gestões. E, também, essa contribuição, eu acho que, agora que está tudo sendo retomado, eu acho que é um dos setores que ficou mais prejudicado com relação à pandemia. E, também, esse retorno, eu me surpreendi pelo público, né, que aí se fez presente também, não era um público significativo, mas os que estiveram presentes, eles participaram ativamente. São bem ativos, bem participantes. Isso. Quanto ao plano nacional, nós temos, ele é decenal também, porém, ele teve a sua vigência de 2010 a 2020, com o advento da pandemia, foi feita uma medida provisória, então, que estendeu esse prazo em mais dois anos. Então, a partir de agora, deste ano, está vencido, digamos assim, o plano nacional de cultura, lembrando que esse planejamento, ele é uma forma de a população entender o que aquela esfera governamental quer com relação a esse ramo, no caso, né, que é a cultura, esse braço do poder público. Que é a cultura, né, da mesma forma que o plano de educação, que o plano de saúde, então, essas esferas todas têm os seus planejamentos. E, a nível nacional, ele tem que ser reformulado já, né. A nível, está, então, passando para nível estadual, nós temos o plano que é de 2015 a 2025. Também tem que começar a ser pensado nas próximas políticas públicas em cultura. E o nosso, do município, que tem vigência até 2026. E também tem que se começar a pensar, né. Mas que pode ser um revisto, antes ou não. Sim. Pode ser revisto. Ele é lei, né, é uma lei. E estas prioridades, as iniciativas que estão ali, podem ser revistas, sim. Desde que aprovadas por todas as esferas, né. Sim. Se for a nível de alteração. Inclusive, podem ser acrescentadas, diga-se de passagem, nossas leis novas nele, que é da capital nacional do churrasco. Tem algumas leis aí que vão ter que ser inseridas no plano, né. Como, por exemplo, a nova lei também de cultura gaúcha nas escolas, né, que foi aprovada recentemente. É, estamos adiante de algumas novidades, né. Exatamente.